Olha só onde o céu não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu capitadeus, um direto, os vagões da pátria de Moé É o fim da aventura humana na terra Só não deixa o céu Agora, agora, minha pequena Eva Eva, por isso a dor da última esplona Eva, além do rio que tocou no ar Porra, tenho com você E o ano é bem alto Eva, me abençoa aquele espaço no instante Eva, me envolve enquanto eu confio em lindar A força vai viver Eu me esqueço dessa gente Eu me esqueço dessa gente Da gente do ar Só não vou rir com o teu olhar Olha meu amor Eu me lembro da mesma esperança Eu me lembro do flash, flash Foi muito bom.